A polícia concluiu o inquérito sobre a morte de Miguel José de Souza, lá no município de Vera Mendes. O ex-vereador foi vítima de latrocínio e o inquérito apontou que ele não era o alvo principal dessa ação criminosa. Jackson Carvalho Rodrigues e Fábio da Silva. Sim, são suspeitos de executarem esse crime. Eles foram presos durante a operação cerco fechado, deflagrada, nesse mês de junho, lá na região. O mandante do latrocínio deve responder em liberdade pelo crime. Solta aí! A Polícia Civil de Picos concluiu o inquérito de um latrocínio ocorrido em Vera Mendes, em que a vítima foi o ex-vereador Miguel José de Souza. O crime aconteceu no dia 29 de abril. O ex-vereador de 54 anos foi morto com três tiros na localidade Gameleira. Segundo a polícia, Miguel estaria contando o dinheiro arrecadado com as vendas em uma feira de agricultura familiar, quando foi abordado por dois homens que chegaram ao local de moto e trajando o uniforme de uma empresa de energia elétrica. Miguel reagiu e acabou sendo executado com três tiros. Ele chegou a ser socorrido por populares e levado ao hospital de Itainópolis, mas chegou ao hospital já sem vida. Os executores foram capturados por uma câmera de segurança existente na zona rural, no trajeto para o local do crime. Então, a partir dessas imagens que flagrou os suspeitos e a motocicleta que eles usavam, bem como as suas vestimentas, foi o ponto inicial das investigações. Foi daí que a gente partiu e também das características físicas dessas pessoas. Durante as investigações, foi descoberta uma verdadeira organização criminosa atuante na região. Com isso, alguns suspeitos de participação no grupo foram presos na Operação Corpo Fechado, deflagrada no último dia 4 de junho. Inclusive, os suspeitos de terem executado o crime, sendo eles Jackson Carvalho Rodrigues, que negou as acusações, e Fábio da Silva, que permaneceu calado durante o depoimento. Depois de iniciadas as investigações, no transcurso das informações que nós escolhemos, a gente pôde perceber que havia, na verdade, um grupo que praticava diversos crimes na região e que essas duas pessoas que executaram esse crime faziam parte desse grupo. Esse grupo é responsável por alguns, a princípio, pelas informações que nós já colhemos, pela prática de alguns crimes de roubo, latrocínio, entre outros que acontecem nas cidades aqui das imediações do entorno de Picos, principalmente nas cidades de Isaías Coelho, Vera Mendes e Itainópolis, nessa região, na zona rural. Inclusive, outros crimes com modos operandi muito semelhantes a esse. Nossa equipe teve acesso ao inquérito finalizado, que consta a ligação entre os membros da organização. O documento mostra ainda que Miguel José, morto durante o assalto, não era o alvo inicial. O crime, na verdade, não era para ser praticado na associação de moradores. Por toda a dinâmica do crime, o local em que eles se esconderam, as vestimentas em que eles usaram, deu para perceber que, na verdade, o alvo era uma terceira pessoa, que era o fornecedor das bebidas para o evento. Porque existia um fornecedor anterior, que, no caso, a gente atribui ser o mandante do crime, que é o Ronivaldo de Souza Vera, essa pessoa. Tem um depósito de bebida na cidade de Vera Mendes e, até o ano de 2022, era quem fornecia a bebida para esse evento. Ocorre que, no ano de 2023 e neste ano, uma outra pessoa, que abriu um depósito concorrente, também na cidade de Vera Mendes, foi quem ganhou a disputa de preços para fornecer essas bebidas. Isso causou um grande descontentamento no fornecedor anterior, que, inclusive, manifestou esse descontentamento dele para o presidente da associação. E isso foi o que motivou o crime. E, mesmo diante das provas, o suposto mandante do crime deve responder em liberdade. Apesar do parecer favorável do membro do Ministério Público, o juiz que analisou o pedido negou e concedeu a prisão apenas dos dois executores. Agora, após a finalização do inquérito, nós reiteramos o pedido de preventiva do mandante, porém, a gente recebeu a decisão judicial que, mais uma vez, negou a prisão do mandante do crime. Então, infelizmente, ele vai aguardar em liberdade. Eu preciso dizer que a polícia está dando elucidação a diversos casos praticados lá em Picos. Esse latrocínio do ex-vereador chamou muita atenção quando aconteceu, a polícia deflagrou uma operação e agora concluiu esse inquérito policial. Essa semana também, lá em Picos, o inquérito policial acerca do acidente que matou o casal na BR-407 também foi concluído. Houve indiciamento. A única preocupação com relação a esse caso é o mandante desse crime conseguir responder em liberdade diante de tantas provas. A gente vai continuar acompanhando esse caso.